Olá Beto, boa tarde! Olha aí os caras aí tentando me pegar de novo aí os carros ali Ali na perda de um pedo ali Olha aí o cara aí fazendo sinal de novo aqui Olha aí, olha aí Olha o outro carro aqui Olha, dando sinal aqui Olha o outro aqui Olha o outro aqui Olha o outro aqui Olha o outro aqui Olha aí, olha aí, olha a outra aqui Sinal, olha Olha o outro aqui Mas é um safado Massa Parando aqui, olha o carro aqui Tudo bem no escuro É Safado, sem vergonha Sozinho Quer ver ele vem de novo? Quer só ver Outro aqui, olha Esse aqui é outro carro É outro carro que tá Ah, vai parar sim Da frente do frango assado Do Gigi Depois de Bragança O Paulista vindo pra São Paulo Eu já vim Já venho esperto desse lugar aí direto Já venho com o celular pronto pra filmar tudo, né Porra, bucha aí E tá direto aí Beto, cuidado dessa Fernão Dias aí É esperto Saí agora aí da polícia rodoviária Aí pra pegar os vídeos e tudo Passar no computador Pra ver aí Eu tô direto no celular agora aí Vou comprar uma câmera pra filmar tudo aí Nos lados do espelho aí Tá louco, cara É esperto já aí Safado, sem vergonha aí Tá bom, Beto Fica ligado aí na Fernão Dias aí Tá um perigo só Tudo de bom